Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 7 de fevereiro. Especialistas alertam, carnaval não é feriado e quem faltar ao trabalho tem que justificar. A folha está chegando e os hemocentros fazem apelo por doações para repor estoques de sangue que ficam em situação crítica durante o verão. Com infestações do mosquito Aedes aegypti no estado, saiba como identificar os sintomas da dengue. E ainda, exposição no Museu da URGS presta homenagem a Mestre Churrasco, um dos precursores da capoeira angola no Rio Grande do Sul. Faltam poucos dias para a chegada do carnaval. E apesar de muita gente usar o período de festas para relaxar ou se divertir, ainda existe a dúvida. A data é feriado, ponto facultativo ou dia normal de trabalho? Será que dá para negociar aquela folga nesses dias tão aguardados? O que a gente vai saber agora está na reportagem da Patrícia Salvadori. Tem quem vai trabalhar no carnaval. A gente vai abrir no carnaval porque é muito movimento, assim, sabe? E aí tem muita gente comprando fantasia para ir para a praia, para os bloquinhos daqui. Eu vou trabalhar na UPA, em Viamão. Eu vou trabalhar, fazer até 12 horas, como eu folguei no outro final de semana, né? Que eu viajei. Aí agora eu vou fazer para a colega, daí eu vou trabalhar direto. Para poder, outra pessoa também poder curtir, né? E tem quem vai folgar nesses dias. Eu nunca trabalhei durante o período do carnaval. A gente para na sexta, né, final do dia, e retorna na quarta, após o almoço. Isso desde sempre. Então, eu não sei, assim, dizer se alguém para ou alguém não para, mas eu paro. Durante os dias do carnaval, tu vai trabalhar? Não, eu vou viajar. Vou dar uma descansadinha, mas a loja vai continuar na segunda-feira, né? Vai funcionar normal, sábado e segunda. Vai deixar sob a supervisão aí da galera. Isso, isso. Mas tem também o modelo híbrido. A gente vai parar, né? A gente não vai trabalhar. Mas, como eu trabalho com vendas, né? A gente fica sempre atento aos nossos clientes, né? Procurando, é isso, via WhatsApp, né? Pelo Face ou pelo Instagram. Os dias do carnaval não são considerados feriados nacionais. Assim, qualquer folga depende da legislação local ou negociação com o empregador. E toda falta deve ser justificada. Existem empresas que o pessoal precisa tomar muito cuidado que a prestação de serviço é contínua. Por exemplo, hospitais, planos de saúde. E as pessoas não podem simplesmente faltar, sem uma justificativa. Não é um feriado nacional ou, se for um feriado municipal ou estadual, vai estar na lei. Então, a empresa não precisa avisar a pessoa, olha, é um feriado, não é um feriado. É algo super corriqueiro. Mas que, como o carnaval, ele acaba chamando muita atenção, ele acaba sendo um movimento muito grande, as pessoas sempre acabam conversando e ficam sabendo do que, qual que vai ser o posicionamento da empresa com relação a esses dias. Pela tradição da festa, muitos chefes acabam liberando os empregados das suas funções e esses usando seus bancos de horas, por exemplo. Mas as normas podem variar em relação à natureza das ocupações dos trabalhadores. A empresa e o empregado, eles sempre precisam usar o bom senso. Eu acho que o bom senso, ele é sempre o fiel da balança, né? Porque tem casos, por exemplo, em localidades que não é decretado feriado, mas, poxa, a cidade para, o trânsito fica terrível, a locomoção fica complicada, o transporte público, às vezes, até fica suspenso. Então, vai tudo de um bom senso e ajustes entre as partes. Pois é, e com o carnaval, com o feriadão de carnaval chegando, a baixa procura por doações de sangue é motivo de alerta para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre há aumento das demandas nos serviços de urgência e emergências nesta época, justamente quando grande parte da população está de férias. E o mesmo problema afeta o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que está com o estoque de sangue baixo e precisa urgentemente de doadores. Quem vai nos dar um panorama desta situação é a Patrícia Seutenreich, que é responsável pela gestão da captação de doadores do Banco de Sangue do Hospital de Clínicas. Boa noite, Patrícia. Muito bem-vinda. É comum sempre nessa época de verão e, sobretudo, no carnaval, essa baixa de estoques de sangue no hospital, Patrícia? Sim, Clarissa. É bastante comum nos feriados prolongados essa dificuldade de doações. Diminui abruptamente o número de doadores, o que é preocupante por um hospital de alta complexidade, que faz atendimentos de urgência, que necessita de hemocomponentes como plaquetas, principalmente que têm um tempo de validade muito curto neste período. Certo. É uma época em que as pessoas, principalmente nas grandes cidades, se deslocam para o litoral ou para o interior e é um momento também onde acontece uma grande movimentação no trânsito, muitos acidentes de trânsito, fora situações de emergências que ocorrem em qualquer situação, em qualquer momento. Na prática, Patrícia, quais os riscos para um hospital, essa baixa de sangue no estoque? Essa baixa, ela impacta diretamente nos procedimentos, nos procedimentos dos transplantes. Nosso hospital é um hospital transplantador e, na verdade, não tendo sangue, dificulta o número de transplantes possíveis neste período. Transplantes, cirurgias cardíacas de grande porte, cirurgias que necessitam de um aporte de sangue maior. Então, impacta, sim, o cancelamento dessas cirurgias e isso não é o que o hospital deseja. Não é o ideal. A partir de sexta-feira, a gente já acredita que já vai haver uma movimentação da saída das grandes cidades para o litoral ou para o interior. Eu gostaria que tu aproveitasse para fazer um alerta para a população que ainda não saiu da cidade para poder ir lá, quem sabe, colaborar e fazer essa doação. Não dói, né? Explica para a gente quais são os riscos e o que precisa ser feito para doar sangue, Patrícia. Bom, então fica aqui o nosso convite, né? Para as pessoas, antes de cair na folia, passar no banco de sangue, em qualquer centro, né? Mas, na verdade, no banco de sangue do Clínicas, estar de braços abertos para receber doadores, né? Então, os doadores devem ter entre 18 e 69 anos, sendo a primeira doação aos 60 anos. Os doadores devem pesar mais de 50 quilos, devem ir munidos de documentos de identidade com foto, né? O documento original. E ser saudável, né? Na verdade, existe dentro dessa proposta que o hospital espera, que é mais de 80 doadores por dia para suprir a necessidade, né? A gente sabe que tem um percentual de inaptos, né? De doadores inaptos. Então, a gente precisa realmente... Trabalhar com um número extra. Um número alto, né? Para que esse percentual... E a quantos está o estoque agora, né? Tu falou aí de um número que é uma meta ideal. Quanto é que ele está hoje, Patrícia? O nosso estoque está baixo, principalmente o RH negativo. Então, nós precisamos com urgência mesmo, né? Existe um apelo aqui para que essas pessoas compareçam ao banco de sangue, se sabe seu grupo sanguíneo, se não sabe a oportunidade de fazer a sua primeira doação. Nós precisamos de doadores fidelizados que tenham esse comprometimento, né? A nossa intenção é a educação populacional, é aumentar a percentual populacional de doadores aptos, né? Para que não aconteça, nesses feriados prolongados, né? Nenhum tipo de cancelamento de procedimento. E tem a possibilidade de agendar? Quem está com muita pressa e está com medo de chegar lá e ter alguma fila? Acho meio difícil ter fila justamente por falta, né? Por essa falta de doadores. Tem como agendar? Existe um telefone de contato ou um site para quem estiver interessado? Sim. O site do hospital tem um link de agendamento, né? Nós preconizamos, desde a pandemia, o agendamento para a maior organização do atendimento. Então, existe um número 3359-8505-8504 também, né? O final. 3359-8505-8504 também, né? Para agendamentos de grupos, tá? Então, nós recebemos essas pessoas com organização, né? Para que não fique em aglomeração. E o horário comercial, horário de atendimento? Nosso horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, nós funcionamos às 8h ao meio-dia. Olha, tem sábado também. De repente, o pessoal que está já se preparando para viajar, com os carros na mala, dá uma passadinha ali no hospital, né? Já está nesse clima de feriadão, de carnaval. Aos sábados, por agendamento, exclusivamente, pelo horário curto, né? Então, nós temos uma demanda espontânea, mas preconizamos o atendimento por agendamento para a maior organização. Certo, então, Patrícia. Só tem que agradecer sucesso e está dado o recado. Obrigada. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E no Museu da URGS, uma homenagem à Mestre Churrasco, precursor da Capoeira Angola, no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, um fim de tarde ensolarado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 27 graus. Redação TVE volta com um alerta. A onda de calor no Rio Grande do Sul deve se prolongar pelos próximos dias. Até domingo, as tardes seguem muito abafadas, com temperaturas entre 3 e 5 graus, acima da média para esta época do ano. E a gente vai conferir agora os detalhes no mapa da previsão do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, uma massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas e garante o tempo firme em quase todo o território gaúcho. Na região norte, por conta da umidade, podem ocorrer pancadas pontuais com pouca quantidade de chuva. Mas há risco de temporais isolados no noroeste e no nordeste do estado. As máximas seguem perto dos 40 graus em alguns municípios da fronteira oeste. Em Porto Alegre, um dia com muitas nuvens e mínima de 24, máxima de 34 graus. Oscilação de 21 a 35 graus em Santa Cruz do Sul. Em Uruguaiana, calor extremo, com os termômetros indo dos 24 para os 38 graus. Duas mortes por dengue foram registradas pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul em 2024. Um homem de 65 anos, morador de Santa Cruz do Sul. E uma mulher de 71 anos, moradora do município de Tenente Portela. O estado já tem mais de 2.300 casos confirmados desde o início do ano. E no ano passado, 54 pessoas morreram pela doença. Sobre esse assunto, eu converso com o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Geuer. Boa noite, Dr. Paulo. Tudo bem? Boa noite, Clarissa. Seja muito bem-vindo. Dr. Paulo, gostaria que o senhor começasse explicando quais os tipos de dengue que existem, ou tipos de doença que o mosquito Aedes aegypti causa e os sintomas. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir várias doenças, principalmente dengue, zika, chikungunya e até febre amarela, em alguns casos de circulação urbana. Essas doenças são doenças virais, são chamadas de arboviroses. A mais comum no nosso ambiente é a dengue, e que vem se espalhando em várias regiões do Brasil. E essas doenças, principalmente dengue, zika e chikungunya, elas podem ter sintomas em comum. Então, são muito parecidas e de difícil diagnóstico num primeiro momento. Mas é importante lembrar que a dengue é uma doença que pode se apresentar com uma febre mais alta, manchas vermelhas no corpo, uma dor nos ossos também bastante importante. A zika é uma doença também que pode ter febre, mas uma febre mais baixa e com olhos vermelhos, uma conjuntivite. E a chikungunya é uma doença que tem uma febre intermediária entre a zika e a dengue, e com uma dor articular muito importante. Então, são pistas que nós usamos assim para tentar diferenciar, mas muitas vezes esses sintomas são muito semelhantes, e só com o diagnóstico laboratorial, através de exames específicos, que a gente vai conseguir diferenciar uma da outra. Certo. E muitas pessoas, né, doutor, quando estão com um desses sintomas da dengue, podem ser muito parecidos com os sintomas da gripe. E é muito comum as pessoas tomarem anti-inflamatório, analgésico em casa, porque estão acostumados a tomar esses remédios para a gripe. Existe alguma contraindicação no caso de quem puder estar com dengue e não saiba? Qual é a orientação que o senhor daria nesses casos? É importante lembrar que a automedicação pode oferecer riscos muito importantes para a saúde do indivíduo. Então, a primeira orientação é buscar um atendimento médico para um diagnóstico e uma orientação sobre o tratamento e a evolução dos sintomas, e principalmente sobre os sinais de alerta. Num segundo momento, né, a gente lembra que a dengue, nas suas formas graves, enfim, ela pode se apresentar na forma hemorrágica. Então, o uso de anti-inflamatórios, né, que costumeiramente a gente utiliza para muitas situações do cotidiano, como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, entre outros, né, são contraindicados nessa situação porque eles podem piorar, né, a questão da coagulação, né, e aumentar o risco de hemorragia. Então, é importante sempre consultar um médico, né, para ter esse diagnóstico e a conduta correta. Certo. Existem grupos de riscos, ou pessoas mais vulneráveis, né, que têm que ter um cuidado maior para evitar de contrair a dengue, doutor Paulo? Sim, os dados que nós temos até hoje mostram que menores de 5 anos, maiores de 60 anos, gestantes e pacientes com problemas no sistema imunológico, os imunodeprimidos, são grupos de maior risco para o agravamento e o óbito causado por essas doenças. Certo. Doutor Paulo, a vacina contra a dengue já é uma realidade, parece ser aí um caminho, né, para evitar esses surtos, mas a oferta desse imunizante ainda é limitada aqui no Brasil. Qual é a avaliação que o senhor faz com relação à eficácia dessa vacina e da distribuição também? Nós temos duas vacinas contra a dengue, uma do laboratório Sanofi-Paster, mas que, por andamento dos estudos, foi corrigida a bula dela para o uso só em pessoas que já tiveram dengue. Mas mostrando um papel importante, porque o segundo episódio de dengue pode ser mais grave do que o primeiro. E a outra vacina que nós temos agora recentemente no Brasil é a vacina do laboratório Taqueda e ela é indicada para pessoas de 4 a 60 anos com ou sem episódios prévios de dengue. É uma vacina que oferece uma proteção importante, principalmente para o sorotipo 1 e 2, que são os que mais circulam no Brasil, e também é uma vacina muito segura para uso. Certo. E com relação a essa distribuição, a gente sabe que ainda existe um grupo limitado que tem acesso a essa vacina. Essa vacina seria, digamos assim, a solução para os surtos de dengue? Caso ela fosse totalmente distribuída? Essa vacina provavelmente vai ser um divisor de águas nas epidemias de dengue, principalmente entre os indivíduos de maior risco, e também com estudos adicionais para ampliar o uso da faixa etária dela em menores de 4 anos e em maiores de 60 anos. Então nós temos que aguardar ainda esses estudos para confirmar a segurança e eficácia dela. Agora, com a vacinação em massa, como nós vimos em outras doenças, em outras epidemias, a vacinação foi fundamental para o controle da doença, principalmente dos aspectos mais graves dela, que são os óbitos, os casos graves, as hospitalizações, muito semelhante em relação ao impacto que nós vimos em relação à pandemia do Covid-19 e a vacinação no controle da pandemia. Certo. Enquanto essa vacinação não é distribuída em massa, a orientação sempre é a prevenção, né, doutor Paulo? Com certeza. Nós temos várias maneiras de prevenção, lembrando que a vacinação sempre é a maior, melhor maneira de prevenção, mas nós temos que eliminar o foco de proliferação do mosquito, mas também o uso de repelentes, o uso de telas em janelas e portas, evitar, se possível, frequentar áreas de circulação maior do vírus, e também, né, o uso de camisas e calças de manga longa. Então, essas medidas são importantes. E uma outra medida para diminuir a chance de complicação de um quadro por um mau manejo é procurar atendimento e orientação médica imediatamente. Muito obrigada, então, pelas suas orientações, doutor Paulo. Obrigado. E agora a gente muda de assunto para falar de artes visuais. O Museu da URGS expõe até abril uma amostra ao ar livre, em homenagem ao Mestre Churrasco, um dos precursores da capoeira angola no Estado. A repórter Patrícia Salvadori foi lá conferir. Fotografias que retratam a capoeira como arte visual, na trajetória de um dos mais antigos mestres de capoeira em atividade, o Mestre Churrasco. Que, desde a década de 70, traz um viés cultural e educativo da capoeira como uma prática de resistência e de coletividades, numa trajetória de professor, pesquisador, autodidata. Capoeira naquela época era uma coisa, assim, muito... Ah, ninguém queria fazer capoeira, que era coisa... Naquela época não tinha divulgação, o pessoal... Ah, coisa de marginal, coisa de vagabundo, coisa de pobre, aquela coisa toda, né? E não tinha conhecimento histórico da capoeira. Falava em capoeira, a capoeira é capoeira. Eu não tinha aquele... O que é isso aí? Aí, depois, com o tempo, eu me pesquisava, isso aí tem história, tem na Guerra do Paraguai, tava quase tomando o Rio de Janeiro, aí eu pensei, pô, capoeira tem um monte de história. Na minha época, muita reprimida ainda, inclusive eu, na época, ex-militar, eu fui preso por causa de capoeira, assim, ah, não podia, né? Qualquer juntamento, o pessoal... Tá, e naquela época eu comecei a fazer capoeira por conta, mas nunca imaginava que isso aí eu poderia, sem minha profissão, né? Até muitos diziam assim, ah, que ele não vai trabalhar em outra coisa, vai fazer outra coisa, que futuro tu vai ter nesse negócio de capoeira, vai arrumar o quê que isso aí? Eu, tá, tá bom. Aí fui tenando assim, né, meio acreditando, a gente sabe, mas é por fazer, né? De quando eu pensei em desistir, fazer outras coisas, né? Ia fazer, mas sempre com a capoeira na cabeça. As imagens da mostra Churras Fotobal, fotobiografia de um mestre de capoeira, revelam um artista múltiplo e singular, criador de berimbals, que trabalhou como engraxate, sapateiro, marceneiro e estivador. Ao narrar sua formação e história, o mestre de churrasco mostra a importância da oralidade para a história da capoeira. Capoeira é uma arte, é uma dança, é cultura, é filosofia de vida, né? Não, viram aquela capoeira só como luta, tem churrasco, capoeira é luta, não, capoeira é música, pode ser um capoeira só, você faz o lado musical, tocar, cantar, não se jogava. Capoeira é história, tem vários mestres de capoeira, só apenas o serador, pesquisador. Tem jogador de capoeira, tem deficiente físico, tem todo tipo de pessoas na capoeira. Isso aí eu comecei a mostrar depois. Inclusive, depois comecei, o primeiro a trabalhar nas periferias, nas vilas, né, com capoeira. O berimbau, ele é um arco musical, que ele aponta para cima, e aí eu transmito a minha energia para o arame, o arame passa para a madeira, só que tem no ventre, ele atua no corpo, então tudo é um só. E o toque é livre. Aí eu mesmo vou criar meu toque, aí eu li meu canto, a madeira de cantar também, minha também estou cantando, porque o pessoal canta uma madeira assim, parece que nunca sai daquela ali, não, para um pouquinho, tem essa liberdade de criar. E eu sou uma pessoa, eu gosto de transformar as coisas. Eu pego uma coisa ali, eu faço virar em outra coisa, mas tudo na mesma linha boa. Eu vou aceitar a mesma coisa. A ideia da exposição surgiu em 2018, durante sua participação na disciplina Encontro de Saberes da URGS. A universidade pleiteia a entrega do título de notório saber ao mestre churrasco. O capoeira, quanto mais história da capoeira ele conhece, mais forte ele fica, ele começa a descobrir coisas, assim, mas como é que esses caras naquela época de tanta coisa? E o processo de transformação que a capoeira faz na vida das pessoas. Capoeira é nova, apesar de ser ela antiga, agora que o pessoal está começando a, ah, está na moda agora, só que o pessoal não tem profundidade de conhecimento da capoeira. A capoeira vai treinar a capoeira e cai do modismo, só treinar a pernadinha para lá e malhar, mas não, a profundidade histórica eles vão buscar. Grande mestre churrasco. E hoje a gente encerra o Redação TVE com a música de Adriana Defente. Ela se apresenta logo mais às nove da noite no Espaço Grês, aqui na capital. Você fica com o clipe Controversa, que a cantora fez em parceria com a Valéria Barcelos. E na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite e até lá. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano um jeito de agir estranho a seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano um jeito de agir estranho a seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fique assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Adoro ser essa pessoa Que você detesta Para de ver seu bedelho Onde não te interessa Eu não tenho raio Eu não tenho culpa E não tenho presta Presta nenhuma Para de ver seu bedelho Onde não te interessa E a abertura A boca me importa Se sou controversa Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só humano Seu jeito de agir estranho a seres que se surpreendem com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora, que fique assim